A situação de Sarandi, ontem eu comentei no programa que o povo iria fazer um manifesto, só que eu falei na hora do almoço, tinha que esperar o momento da reunião da Câmara de Vereadores para saber se ia ter o protesto ou não. Teve o protesto, o povo foi para a Câmara de Vereadores ali de Sarandi, aí também foi a Guarda Municipal, a Polícia Militar, segurança de tudo quanto é tipo, não permitiram que o povo, a maioria da população de Sarandi entrasse no plenário da Câmara, somente eu acho que umas 70 pessoas, o resto ficou lá fora, no meio da chuva, mas o povo não arredou o pé não, eles queriam falar e olhar nos olhos dos vereadores ali de Sarandi, um projeto que foi aprovado no ano passado para ver a situação sobre a planta venal ali do município e depois com esse projeto o carnê do IPTU e da coleta de lixo chegou e o povo de Sarandi teve uma surpresa desagradável, preço lá nas alturas para pagar tanto do IPTU como também da coleta de lixo. Nossa equipe foi para lá acompanhar tudo, o nosso repórter Igor Kramer esteve lá juntamente com o cinegrafista Emerson de Carvalho, indo atrás dos vereadores para saber o que eles tinham para falar e ouvindo a população. Vem comigo Sarandi, nós estamos com o povo aí, hein? Coloca a reportagem no ar. Mesmo debaixo de chuva, a população se reuniu em frente à Câmara Municipal de Sarandi. Do lado de fora, impedidos de entrar, os moradores se manifestavam contra o aumento dos valores do IPTU e da taxa de lixo no município. Uma sessão estava marcada na Casa de Leis, mas devido à manifestação ela foi adiada. Com o povo indignado, apenas os vereadores que votaram contrários à proposta saíram para conversar com os moradores. Uma das coisas foi assim, a gente pediu que tivesse uma audiência pública, juntamente com a comunidade, os presidentes de bairro, os padres, né, que representam a maioria da população aqui em Sarandi. E eles disseram que não era necessário, que o que eles estavam fazendo era uma correção do IPTU. Mas uma correção, eu imagino assim, você aumentar, sempre teve esse aumento, mesmo que por decreto, já tinha esse aumento. E na verdade, a intenção do Executivo era arrecadar, triplicar a arrecadação. Isso foi dito em reunião para nós, tá? E quando eles não aceitaram fazer uma audiência pública, eu disse que eu não estaria, eu não estava de acordo que eu estava junto com a população, que a população que votou em mim, e eu não ia trair o povo. Ah, eu acho que a situação, o momento, pós-pandemia, eu acho que, na minha opinião, não era a hora. E o povo estava muito sofrido, muita gente morreu, muita gente gastou, e acho que não era a hora. Moradores levaram junto as contas do IPTU e a taxa de lixo. Nelas, valores muito acima do que era cobrado. 1.455 reais, mais 750 de IPTU. 1.500 reais de lixo e 470 de IPTU. 1.500, tá aqui, ó, o valor do IPTU. Um roubo, um roubo para a população serandiense. Eles não têm vergonha na cara, são oito vereadores covardes. Oito vereadores covardes que votou contra a população, eleito pelo povo, para defender o povo e meter um tapa na cara da população serandiense. Agora são sete horas da noite, alguns vereadores permanecem dentro do Legislativo, outros deixaram a Casa de Leis, alguns pela porta dos fundos, outros tiveram coragem de encarar a população. Nesse momento, as forças de segurança deixando o local e a população também deixando à frente do Legislativo aqui de Sarandi. Escoltado por uma guarda municipal, o vereador Belmiro da Silva Farias, o Belmiro Barbeiro, deixou o Legislativo assim que a multidão dispersou. Depois de insistir, Belmiro concordou em conversar com a nossa equipe e explicou o que fez ele votar a favor da proposta. O vereador jogou a culpa para o prefeito. Vereador, por favor, vereador, só para a gente explicar, vereador, não quer falar com nós? Não, não. Prefere não conversar com nós, vereador? A gente só quer saber o que está acontecendo, por que demoraram tanto para sair da Câmara, por que não conversou com a população, por que está acontecendo isso aqui em Sarandi, se esse projeto é legal. São perguntas que a população quer saber, vereador, não é uma cobrança do jornalismo da EQTV. Vereador, por favor, converse com a nossa equipe, vereador, só para explicar. O que você faz com a população votar a favor da MNPTU? Nas costas para o povo, vereador. Eu acho que não é legal dar as costas para o povo. Não é votar o aumento do IPTU. Foi corrida a planta genérica do município, foi votado para regularizar. Mas lixo absolutamente não passou pela Câmara, vocês podem fazer o maior levantamento que vocês quiserem, não passou pela Câmara, não passou, eu provo que não passou taxa de lixo, não foi votado. O prefeito fez e veio para a Câmara. A nossa equipe não teve acesso ao Legislativo e não conseguiu conversar com os demais vereadores que foram favoráveis ao projeto. O projeto de lei que prevê o aumento da taxa do IPTU e do lixo em Sarandi é do Executivo, mas foi aprovado em primeira discussão no Legislativo, em uma sessão bastante calorosa. Pessoal, todos têm que deixar ouvir, por favor. Pessoal, nós temos que deixar ouvir. Se não fazer isso, a sessão não dá para dar continuidade. Segundo o Executivo, desde 1984 não ocorre uma correção da planta genérica do município. Como justificativa, Prefeitura e Câmara Municipal afirmam que a correção acontece por meio de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que determinou que 41 municípios do Estado apresentem uma revisão da planta genérica. A Prefeitura contratou então uma faculdade para realizar o estudo e atualizar os valores dos imóveis. O presidente do Legislativo, vereador Nildão, afirmou que, atualmente, o valor venal cobrado de uma casa de alto padrão é o mesmo cobrado de uma casa de baixo ou médio padrão e que a regularização representa uma justiça fiscal. A proposta passou pela casa do povo sem a realização de uma audiência pública, ou seja, sem ouvir o próprio povo. Com isso, vestido de palhaço, esse morador diz representar o sentimento da população de Sarandi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí